A CENI promove hoje o encontro com pré-candidatos à presença da República. A gente vai até Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, quem participa deste encontro da Confederação Nacional da Indústria? Olha, Tiago, Simone Tebit do MDB, Ciro Gomes do PDT e o presidente Jair Bolsonaro são esperados aqui nesse evento da CENI que começa daqui a pouquinho às 9h30 da manhã. Vai ter uma explanação inicial dos representantes da indústria. Desde 1994, a indústria se reúne para apresentar as suas reivindicações, as suas propostas e espera também ouvir o que cada presidenciável tem a apresentar, quais são os ajustes que pretendem fazer, o que promete para a indústria brasileira desde 1994. E esse ano não vai ser diferente. A expectativa é de que a explanação, a exposição de Simone Tebit comece às 10h da manhã. São 51 minutos para cada pré-candidato à presidência da República. Cada um vai ter mais ou menos uns 25 minutos para falar, depois vai responder perguntas dos participantes. Cerca de 1.200 empresários são esperados nesse encontro da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. Vale lembrar que o ex-presidente Lula foi convidado, mas não vai participar do encontro. O presidente Jair Bolsonaro só ontem confirmou presença. O presidente Jair Bolsonaro só ontem confirmou presença.